Salgão 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 Com um pouco de palavras Só como se faz uma salvegna Com uma cansa de cegna Que fala de cacau Cacau! 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 Cacau, está gostoso e está gerado Cacau! Cacau! Verão? Cacau, maravilhão Cacau, maravilhão Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau! O treco está E digraça, prejudica e decresa Com um salve, não do salve Sim, vai faz a costa cacau, maravilhão Cacau, cacau, cacau Que maravilha, estou cacau, maravilhão Burrao Burrao Tucherao No Latao No Finao No Spaghettao No E agora, cacau Cacau, maravilhão Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau O treco está E digraça, prejudica e decresa Com um salve, não do salve Sim, vai faz a costa cacau, maravilhão Cacau, cacau, cacau Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau, maravilhão Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau O treco está E digraça, prejudica e decresa Com um salve, não do salve Sim, vai faz a costa cacau, maravilhão Cacau, cacau, cacau Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau, cacau, cacau Que maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau, maravilhão Cacau, maravilha, estou cacau, maravilhão Cacau, maravilhão Cacau, maravilhão E aí